Pra mim as coisas tem que fazer sentido, não pode ser cortou porque cortou, é assim porque é assim, não é o primeiro passo. Segundo, tem que explicar o passo a passo ali pra mim, como eu disse, eu sou burrão, eu tenho maior dificuldade pra aprender as coisas, então pra mim tem que ser, olha, por que esse passo veio pra isso? Veio por causa disso, disso e disso. Não é surgiu, desapareceu, tanos, né, os números desaparecem, não, tem que explicar o porquê, não entra na minha cabeça o que acontece na engenharia, isso não entra na minha cabeça, se na engenharia acontece totalmente o contrário do que acontece no primário, no fundamental, antigamente, na época que eu estudava lá, se um aluno ia mal, o professor fazia questão de falar pros pais procurar ajuda, ele tá com dificuldade, ele precisa fazer plantão, era plantão, né, plantão, alguma coisa parecida com plantão, você fica fora do horário estudando, né, aprendendo e tal. Na faculdade, eu sinto que essa pessoa que tem dificuldade, ela é desprezada, ela é tipo, meu, esse lugar aqui não é pra você, sai daqui, né, e eu não consigo enxergar dessa forma, não consigo, eu acho que qualquer um consegue aprender, principalmente se o cara tiver um bom professor, né, eu acho que custaria muito mais barato que o professor ele chegar e falar assim, cara, a sua dificuldade, por exemplo, é na base, pega esse livro aqui, ó, na biblioteca, vai estudar ele, sem ele você não vai entender, sem ele não dá pra você continuar, você tem que pegar, ah, professor, mas por que você não ensina isso? Ó, eu não posso ensinar isso porque eu não tenho tempo, meu tempo pra ensinar esse conteúdo pra vocês tem que ensinar esse conteúdo, isso aqui não, né, mas ao contrário, o cara chega e fala assim, não, desiste, isso não é pra você, não sei o que, e ele foca em quem? Naqueles que tem mais facilidade, que vão dar menos trabalho pra ele, digamos assim, vai exigir menos esforço, eu já dei aula pra pessoas de diversos níveis, pessoas que não sabiam absolutamente nada e pessoas que vieram de cursinhos de primeira linha, sabiam bastante coisa, e eu posso garantir que tanto um quanto o outro consegue aprender, só depende como ensina.